Música Olhe só meus amigos, aqui o almoço na casa da Francisca Ela disse que tinha algumas piabinhas aqui pra gente comer Acabei sendo surpreendido Por esse peixe gigante E tá ali o Guilherme, o filho dela E aí Guilherme, como é que tá a cirurgia? Tá levando Tá se recuperando bem? Tô, tenho que passar o medicamento Toma Aí infeccionou, tu teve que ir pro hospital e voltou hoje Eu passei sete dias Rapaz, foi difícil, né? Foi Mas agora tá bom que tu tá em casa Tá Tá pertinho da tua mãe E em breve tu vai tá mais feliz ainda Você vai estar mais feliz Quando tiver ali na residência nova Vai ser muito bom, viu? Vai Agora por enquanto você tá operado Ainda não pode estar visitando lá, né? É Mas antes de adoecer, como é que foi? Ver a casa em pé? Já com teto? Tá bom Já tá tudo bem Onde passar o peixe, botar as costas e passar pra ele, né? É É verdade E Francisca, muito obrigado pelo almoço, viu? Nada Você disse que era só umas piabinhas que tinha Aí eu fui surpreendido por esse peixe É Obrigada Esse peixe Você pescou aqui na região, foi? Foi Olha só, mais um talento aí da Francisca Eu tô na NB mistura, a gente ganha as águas As baixões Tá certo, Francisca E realmente você conseguiu um achado grande, né? Um peixe mesmo bastante grande É Eu só quero agradecer por você também estar compartilhando Me chamando aqui pra almoçar Chamo sim Não, mas você só vê, viu? Tem mais Com certeza, pra mim é uma honra Poder estar aqui com você Nesse momento tão importante Que é o momento da alimentação O Francisco, que eu tava dizendo aqui pro Guilherme Que ele vai ficar mais contente Quando ele estiver na casinha nova dele, né? É É sim Que graças Pode falar Porque, tipo assim Eu sei que até eles Acham que ruim Mesmo ele não tem a mesma noção que eu Mas eles acham Aqui no inverno É, água pra todo lado Agora não Nesse período não, mas Quando começa a chover, viu? É assim nessa questão No caso dele que tá operado Fica mais ruim porque Não tá tendo mais aquela comodidade É De uma casinha toda bem construída no tijolo Na alvenaria Mas vai dar certo, viu? Vai sim Nossa campanha foi lançada E com fé em Deus Nós vamos conseguir terminar a casa Uhum E olha aqui o jovem Renanzinho É Pra escola Já tá no ponto, Renan, de ir pra escola? Tá É Renan, tá bem? E a casona lá? Todo dia tu vai brincar lá dentro? Como é que tá sendo? É todo dia não, meu rosto Tem jeito Mas de vez em quando tu vai lá dar uma olhada Fiscalizar como é que tá Uhum Ninguém mexeu Coisa boa, né? Sim Muito amor Bom gente, todo mundo aqui almoçando E eu aqui juntamente com a família da Francisca E todos felizes, né Francisca? E quem patrocinou o gás Dona Maria Ana Lúcia Foi a dona Ana Lúcia do Rio de Janeiro Que patrocinou o gás Dona Ana Lúcia, muito obrigada, viu? Muito obrigada Que ela mandou 120 reais e 20 centavos Que eu já transferi pra conta da Francisca E ela já pagou o gás, né Francisca? Uhum Você tinha comprado fiado, né? Na loja aqui da região Sim, porque tem a menina que pede que vende Aí agora eu já trouxe o dinheiro pra você E agora você já vai Repolar pra ele Então a gente só tem a agradecer A dona Ana Lúcia do Rio de Janeiro Ela prometeu Cinco meses de gás Pra cá pra Francisca E agora que tá com a segunda vez, né Francisca? Então a gente só tem a agradecer Foi assim que ela preparou esse alimento Muito gostoso pra gente Aqui para os filhos dela E tá todo mundo satisfeito E feliz da vida É, que é importante, né? Exato E eu peço aos nossos amigos também Além de assistir nossos vídeos, né Francisca? E orações aqui pelo seu filho É, pelo filho Pela recuperação dele Que é uma recuperação devagar Mas que com fé em Deus vai dar tudo certo Só dele tá se alimentando Mesmo que devagarinho já é uma coisa boa Sim Só agradecer, né Glenn? A Deus, né? A tua saúde, né? E sem ele ninguém é ninguém Ninguém é nada Verdade É, agora vamos almoçar aqui, gente Viu? E aí E aí